Olha isso, gente! Um biscoito mega crocante, feito de sementes e maracujá. Sem glúten, sem leite, vegano, então não leva ovo na composição. Pra alérgicos, uma ótima opção. Rico em fibras, então pra você que tem colesterol alto, pra você que tem triglicerídeos elevados, gordura no fígado, intestino ressecado e também é pobre em carboidratos. Super indicado pra diabéticos. Vamos pro passo a passo da receita, Rodô! Pra fazer essa receita, nós vamos precisar de semente de linhaça. Eu tenho aqui a semente de linhaça dourada, mas pode ser a semente de linhaça marrom. Eu vou pesar 60 gramas, aproximadamente 6 colheres de sopa. Eu também vou utilizar a semente de chia e nós vamos fazer a mesma coisa. 6 colheres de sopa, pesar 60 gramas. Eu estou aqui com um maracujá grande e nós vamos precisar de 200 ml de líquido pra fazer esse biscoito. Então nós vamos ver quanto que esse maracujá vai nos render. Isso é muito importante a gente observar a quantidade de líquidos na receita. Porque o maracujá pode estar grande, mas ele pode estar com pouca polpa. Então lembrando que a gente vai precisar de 200 ml de líquido. Tá vendo? Olha, ele não tá muito líquido, mas vai ser ele que vai dar o sabor pra nossa receita. 200 ml são 3 quartos da xícara. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a polpa do maracujá na xícara e vou completar com água até dar 3 quartos da xícara de líquidos. Ou seja, 200 ml. Agora a gente vem com as sementes. Eu vou colocar a semente de chia. Vem com a semente de linhaça. Vocês devem estar se perguntando se pode substituir alguma dessas sementes. Na verdade, a gente pode substituir sim apenas uma delas. Então por quê? Porque a linhaça e a chia elas formam um gel. Então se a gente tirar por completo toda a linhaça e toda a chia da receita, a gente não vai ter essa formação de gel que é o que dá liga pro biscoito. Então se vocês quiserem retirar aqui alguma semente, por exemplo, colocar o gergelim no lugar da chia, poderia. Mas tem que manter a linhaça. Agora a gente vem com o líquido, que é o maracujá, e a gente vai misturar. Essa é uma receita que pode ser doce ou salgada. Apesar do maracujá ser fruta, ele super combina com o sabor salgado. Aqui eu vou fazer essa receita numa versão doce, que é o mais tradicional. Mas vocês podem testar a versão salgada e colocar aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá vendo que a linhaça e a chia formam um gel? Aqui eu estou com o adoçante à base de estévia 100%. Eu vou utilizar duas medidas. Eu não quero esse biscoito muito doce. Eu gosto dessa marca Colorandina, porque ele não deixa gosto residual amargo na receita. E a estévia é o único adoçante que não tem contraindicação. Para a versão doce desse biscoito, a gente poderia colocar canela, noz moscada, gengibre em pó. Para a versão salgada, a gente poderia colocar cebola em pó, alho granulado. Fica também a critério de vocês aí os temperinhos. Se vocês quiserem substituir a estévia, pode utilizar o adoçante da preferência de vocês. Se for o xilitol ou o eritritol, eu orientaria de uma a duas colheres de sopa. Depende do quanto que vocês querem o biscoito doce. Eu vou utilizar o meu tapetinho de silicone, que eu oriento vocês, caso vocês não tenham, a adquirir um tapetinho desses, porque facilita muito a vida na cozinha. Caso vocês não tenham, eu oriento vocês a utilizarem uma folha de papel dover ou papel manteiga untado. Porque como esse biscoito não tem gordura na massa, ele corre um grande risco de grudar. Eu gosto de untar mesmo assim, mas esse tapetinho aqui não teria necessidade. Esse é um biscoito que dá pra gente modelar ele, utilizando essas forminhas de cortadores de biscoito. Então a gente poderia estar fazendo dessa forma, principalmente com as crianças. Fica bem bonitinho, mas dá mais trabalho. Então se a gente quer praticidade, a gente pode colocar toda a massa no tabuleiro. E aí a gente vai espalhar bem a massa, de forma que ela vai ficar fininha. Vocês já conhecem o meu e-book Show Diabetes? São 50 receitas, todas low carb, sem glúten e sem leite pra controlar a glicemia. Eu deixo o link no descritivo, caso vocês se interessem. É importante a gente não deixar buraquinhos na massa. Então a gente vai colando a massa na outra. Quanto mais fininha, mais rápido vai assar o biscoito. Aqui a gente vai puxando a massa do local que está mais grosso e afinando ela. Nas beiradinhas, de fazer o acabamento. Pra na hora que desenformar, eles ficarem bonitinhos. Enquanto a gente vai espalhando a massa, a gente já deixa o forno pré-aquecendo a 200 graus. Olha as sementinhas do maracujá, como ficaram lindas. Então aqui eu só marco os biscoitos. Renderam 24 biscoitos. Olha, aqui tem 15 minutos que o biscoito está no forno. Eu aperto e vejo que ainda está macio. Então a gente volta com ele. Ele tem que ficar bem crocante. Então o processo vai ser de desidratação. O meu biscoito assou em 30 minutos. Vocês vão observar que as bordinhas já estão douradas. Então se a gente quiser ele mais desidratado, a gente pode deixar ele esfriando aqui dentro. Aproveitando o calor do forno. Mesmo assim vigiar, pra ele não queimar. E agora chegou a hora mais difícil, hein? Eu vou provar com vocês e vou falar o que realmente eu achei. Escutaram a crocância? Muito crocante. Sabe aquele azedinho do maracujá? A gente sente ele perfeito. A gente não sente o gosto da linhaça nem da chia. Ah, e se fizeram essa receita, não deixa de colocar aqui nos comentários pra mim o que você achou. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, aquela força. Compartilhe com os amigos e me segue lá no Instagram. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus